Olá amigos, Lucas de volta com mais um vídeo sobre astrologia e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que é combustão. E é um tema bastante comentado e na astrologia védica existem várias maneiras de se tratar de combustão. Você vai ouvir dizer do termo Ashtangata ou Mudya Dosha ou Vikal, são apenas variações para a mesma coisa. Um planeta combusto é um planeta que foi queimado pelo Sol, que foi desidratado pelo Sol. Na mitologia, o Sol é conhecido como Súria e Súria era insuportavelmente quente, a ponto de que ele espantou a sua própria esposa. Então, ele se sentiu desolado e resolveu copular com Chaya, que é a sua sombra. E dessa relação nasceu Saturno, que é conhecido como Shani, aquele que se move lentamente. Mas, eventualmente, a esposa legítima de Súria retornou e ele abandonou Chaya e o seu filho para voltar para a sua vida. Então, Saturno é conhecido como o filho bastardo, o filho que foi preterido pelo pai. Então, o mito revela que Súria é muito quente. E nós, quando nos expomos ao Sol por muito tempo, sem protetor solar, sem a devida hidratação, nós podemos sofrer insolação. E é exatamente isso que ocorre com um planeta muito perto do Sol. Mas eu gostaria de dar um exemplo para você. Imagina que nós colocamos você para andar no deserto, igual Jesus Cristo fez por 40 dias e 40 noites. Sem comida, sem água e sombra. Você iria perecer. Acho que nenhum de nós aguentaríamos todo esse tempo. Então, a gente pega um jipe e vai te resgatar. E você vai precisar de cuidado. Você vai precisar de tempo para cicatrizar as queimaduras e muita hidratação. Mas, maldosamente, nós não tomamos conta da sua saúde e te colocamos para trabalhar como um escravo. Sem nenhum direito trabalhista. Junto com uma outra pessoa em condições de escravidão, mas que não sofreu essas queimaduras. Quem iria aguentar menos? É evidente que a pessoa que sofreu as queimaduras, porque a saúde foi deplorada. Então, é exatamente o que um planeta combusto está. Ele está em um estado de deploração de saúde. Ele está com a sua longevidade ameaçada. Então, um planeta que está em combustão com o Sol, ele não só tem os seus indicadores perturbados, como as casas astrológicas que ele rege. Então, Marte representa o irmão, representa namorados para quem se relaciona com homens, representa a inteligência mecânica, sua capacidade de defender um ponto de vista. E o que representa o Sol? O Sol é o indicador da casa 9. Ele representa o Pai. Uma figura de autoridade. É o primeiro professor. Pelo menos deveria ser. Há quem cresça com pais ausentes. Mas o nosso Pai é o primeiro indivíduo quem nos ensina a moral e a ética. O que é virtude e o que é fraqueza. Então, você coloca Marte muito perto do Sol. O Sol queima Marte. Então, o Pai queima os irmãos. O namorado. A pessoa vai ter a inteligência mecânica dela. para lidar com máquinas, números, matemáticas, engenharia. Prejudicada. A coragem prejudicada. A capacidade de defender um ponto de vista prejudicado. Júpiter representa o marido. Os filhos. Você coloca muito próximo do Sol. O Pai queima o marido. Queima os filhos. Júpiter indica a educação. Então, uma pessoa tem uma educação debilitada. Fragilizada. Então, ela pode ter dificuldade de escolher bons professores. Júpiter é a sua capacidade de multiplicar dinheiro. Você pode ter dificuldade de multiplicar dinheiro. Mercúrio. A sorte é a balada. Mercúrio. Representa os amigos. Você coloca muito próximo do Sol. O que é extremamente comum, inclusive. Porque Mercúrio nunca fica muito distante de Súria. Então, 50% da população vai ter um Mercúrio combusto. O pai queima os amigos. Você não acredita nas suas capacidades intelectuais de administrar o mundo material. Suas capacidades de usar a linguagem e a comunicação. Você acha que não fala bem. Vênus representa a esposa e a namorada. As mulheres. Então, você coloca Vênus muito próximo do Sol. O pai queima as namoradas. Queima as mulheres. Daquela pessoa. Vênus é a sua capacidade de devoção a alguém. Ou a uma causa. Sua capacidade de expressar o seu amor. Expressar a sua beleza. Então, quando ela está combusta. A sua capacidade de devoção é limitada. Você não acredita na sua beleza pessoal. Enquanto Júpiter é a sua capacidade de fé. De propósito. Então, a sua capacidade de fé com Júpiter combusto é abalada. Saturno representa sua capacidade de se comprometer a um trabalho. Então, você coloca em conjunção com o Sol. A pessoa tem dificuldade de se comprometer a uma carreira. Saturno representa a nossa capacidade de olhar para nós mesmos. E aceitarmos os nossos defeitos. A nós o lado mais difícil. Mais complicado. E aceitar os nossos defeitos e integrá-los ao todo. É parte do crescimento espiritual. Mas quando Saturno está combusto com o Sol. A pessoa tem dificuldade de integrar o lado mais desprezível da personalidade no todo. Aí a pergunta de um milhão de reais. A lua fica combusta? Rahu e Keto, que são conhecidos na astrologia ocidental como o Nodo Norte e o Nodo Sul, respectivamente. Esses três ficam combustos? Não. Eles não ficam combustos. Embora uma lua muito próxima do Sol pode se comportar com os mesmos sintomas que outros planetas combustos. Mas a lua muito próxima do Sol corresponde a uma lua negra. A uma lua que está morrendo nas trevas. Porque quanto mais próximo ela estiver do Sol, ela fica obscura. Então, é comum em pessoas que têm o Sol e a lua no mesmo signo. Não é bom para a busca e o cultivo do equilíbrio emocional. Porque as emoções, a mente, a psique, está com uma inclinação para o lado mais negativo, destrutivo. Então, a lua negra, você não sabe a hora e o lugar de parar. Porque nós devemos nos preocupar. Nós devemos nos cuidar dos nossos entes queridos. Mas quando você se doa demais também, você se destrói. Rahu e Keto são eclipses. Então, quando eles ficam muito próximos do Sol, eles não são planetas. Eles não são grahas. Corpos celestes, mas sim sombras. Então, eles colocam um eclipse em cima do Sol. E eles trazem uma confusão de identidade e de papel social. Porque o Sol é o indicador da casa 1 da 10 também. É uma outra história. Mas, em astrologia védica, os textos dão um limite. Uma orbe em que uma combustão vai acontecer. Então, Marte fica com o busto a partir de 17. Saturno a partir de 15 graus. Mercúrio a partir de 14 graus. Júpiter a partir de 11 graus. E Vênus a partir de 10 graus. Isso é o que os textos dizem. Mas a minha experiência pessoal. E muito do que se considera na astrologia ocidental sobre o assunto. Da minha experiência pessoal. Do que eu, que tenho particularmente planeta com busto no meu mapa. E de familiares que têm este dosha. Ou de consulentes que eu atendi. Eu percebo que a combustão, ela só vai acontecer a partir de 7 graus. Ela não só vai prejudicar os indicadores do que o planeta é. Mas o que eles regem. Então, suponha que você vê o mapa de alguém que tem o ascendente em gêmeos. E que Marte está com busto. Marte rege a casa 6. Que representa saúde. Então, a saúde da pessoa está sendo debilitada. E Marte rege a casa 11. Que são amigos e ganhos. Então, o pai pode estar prejudicando. Ou afastando, afugentando as amizades dessa pessoa. Então, não é só o que o planeta representa em si. Mas as casas que ele rege. Vão ser afetadas. O Mahadasha do planeta que está sofrendo Ashtangata. Pode também ser afetado. Não significa que você vai passar um período terrível durante aquele Dasha. Porque é relativo a cada planeta. Porque a combustão é um elemento que não deve ser utilizado como o elemento final que vai ditar o resultado. Porque, veja bem. Os planetas têm uma relação diferente com Súria. Saturno com busto. Primeiro que Saturno é o maior inimigo do Sol. E o Sol de Saturno. Pelo que o mito revela. E se eles dois estiverem em Ares. Saturno está debilitado em Ares. Então, eles estão numa oportunidade de se atacarem. Mas Saturno está debilitado e ainda sofrendo combustão. Então, essa pessoa realmente vai sentir os carcas de Saturno. E as casas. E o Dasha comprometidos. Agora, a gente pega uma outra pessoa que tem Marte com busto. Em Ares. Ora, o Sol e Marte são melhores amigos. E o Sol está exaltado em Ares e Marte domiciliado. Então, por mais que Marte esteja sofrendo combustão. Ele tem outras condições que ajudam ele a fazer o seu trabalho. Então, ele está sobre uma condição de Copa Avastra. Que é o que a gente chama um planeta em combustão. Ele está queimado. Está na condição de Copa Avastra. Mas ele ainda assim vai conseguir administrar relativamente bem. Já a pessoa de Saturno vai ter... Da conjunção Sol e Saturno vai ter mais dificuldade. Isso são coisas a serem levadas em consideração. E o Sol representa majoritariamente o pai. Mas ele pode ser qualquer figura masculina. Como um avô. Alguém que detém poder e autoridade. Dentro da tua família. Dentro da casa. Pode ser a mãe. Quando o pai é ausente, a mãe faz o papel solar. E é alguém que detém autoridade. E as pessoas que têm esse problema de esbarrar na autoridade da pessoa solar. Realmente vão sentir isso a partir de 7 graus em diante. Então, quando o planeta se aproxima de 7 graus, é aí onde a dor, os desafios, o obstáculo vai começar. Então, quanto mais ele se aproximar, chegar a 3 graus, 2 graus, fica cada vez mais intenso. Mas quando o planeta chega a 1 grau do Sol, ele não está mais em Ashtangata. Ele não está mais combusto, mas sim em Cassime. Cassime. É uma expressão que significa dentro do coração do Sol. Então, quando o planeta está no mesmo grau que o Sol, ele não mais está combusto. Ele está dentro do coração do Sol. Então, ele é parte do corpo solar. É um efeito completamente diferente, que eu prometo a vocês que eu vou falar num outro vídeo. Sobre esse tema fascinante. Mas vamos nos ater a uma combustão. Então, as pessoas com planetas na condição de Copa Avasta, eles reclamam de se sentirem impotentes. Mas essa impotência, ela vem da interação com o Pai. Porque o Pai vira pra eles e fala assim, você não é capaz. Você é um perdedor. Eu sou capaz. Eu sou um vencedor. Olha a nossa família. Olha o que eu provenho pra essa família. Essa família não seria nada se não fosse pela minha pessoa. Pelo meu dinheiro e você não seria nada. Então, a pessoa que tem o planeta combusto, ela vai realmente ficar muito ferida com o Pai. Mas, quando uma mentira é contada várias vezes, você acaba acreditando naquela mentira. Então, se você passa os primeiros 17, 20 anos da sua vida ao lado de alguém que diz que você não é capaz, que você não tem culhão pra fazer as coisas, você corre o risco de acabar acreditando naquela mentira e tomar como verdade. Então, é aí onde você entra no processo de recalque. Você recalca a dor, o sofrimento para si, e você sepulta junto com o processo de recalque os seus sonhos, inspiração e ambição. Porque você se sente completamente desempoderado a partir de agora. É aí em que nós entramos num processo de impotência, de inércia, de anestesia. E nós ficamos completamente vulneráveis às projeções dos outros. Então, os seus pais vão projetar o que você deve fazer como carreira. A igreja que você frequenta, você vai receber as projeções. Você vai acabar comprando as receitas de felicidades que a sociedade impõe. Porque você tem medo de não ser aceito. É aí onde pensamentos depressivos e comportamentos autodestrutivos surgem. Eles são parte desse processo. Então, você vai ter que fazer um movimento de reverter isso. E é extremamente difícil, porque nós vivemos numa sociedade, sobretudo a sociedade brasileira, em que respeitar a autoridade dos pais deve ser levada a ferro e fogo. Honrar pai e mãe. Isso é um discurso que a doutrina religiosa alimenta. O que é plausível. Nós realmente devemos respeitar, mas não cegamente. Porque quando nós respeitamos cegamente, nós deixamos de entender o nosso processo dentro de nossas famílias. Então, um indivíduo que está num contexto em que reproduz esse discurso vai ter mais dificuldade de reagir a essa forma de opressão. Mas ele vai precisar. E alguns astrólogos dão os remédios ou medidas remediais para planetas em Ashtangata. combustos que são cantar mantras durante um dasha ou um bukti daquele planeta, ou usar uma pedra referente àquele graha. são medidas razoavelmente interessantes. Mas a maior arma que você pode fazer para reagir à dor e ao sofrimento de um planeta combusto é a consciência. É você assumir para você mesmo que aquele processo de opressão está acontecendo e que ele está abalando seus sonhos e a sua vontade de seguir o seu próprio rumo. E você vem cultivando pensamentos depressivos e comportamentos autodestrutivos. E o que você pode fazer para se libertar disso? É o que Carl Jung chama de o complexo de Senex e Puerh, que é mais ou menos a relação entre um homem mais velho e um homem mais novo. O homem mais velho sendo o pai ou o mentor e o mais novo o filho, o descendente ou o herdeiro. E o homem mais velho se sente ameaçado pelos sonhos e pela vitalidade do mais novo e tenta tolí-lo a qualquer custo para que o seu poderio e o controle não sejam abalados. Mas em algum momento da história, o mais novo consegue se libertar da redoma de manipulação do mais velho e realmente viver todo o seu potencial de corpo e alma. Então, vai requerer muita força e coragem da pessoa que tem planetas combustos de reagir a esse processo. É por isso que Saravalli fala que nos sutras que a pessoa que tem planetas combustos ela vai ser jogada para fora da família ou em terras estrangeiras ou vai se desenvolver longe. Porque é um processo que pode ocorrer, mas não necessariamente vai ser verdade para todo mundo. Cada pessoa responde de maneira diferente. Mas o que é fundamental aqui é que uma vez que você toma consciência, você dá uma bicuda na porta e você abre a porta e fala assim eu vou seguir os meus sonhos, eu vou seguir as minhas inspirações independente de quais são as suas projeções em cima de mim porque eu preciso viver essa vida porque é o momento de agir agora e se eu não viver eu vou ter uma enorme ponta de frustração quando eu ficar mais velho e essa frustração vai me assombrar como um demônio assombra um assassino psicopata. vai do livre-arbítrio e uma vez que você consegue se libertar dessa cúpula de opressão e manipulação você vai se empoderar. Aí é onde você descobre que o planeta que está combusto ele não está morto ele precisava do seu espaço para curar as suas queimaduras igual o homem que perecia no deserto ele precisa do seu tempo para curar ele precisa de hidratação então uma vez que você se recupera você percebe que aquele planeta tem um enorme potencial e que aquela casa ou as casas astrológicas que ele rege tem um enorme potencial ou aquele dasha tem um potencial de ser grande e você colhe os frutos dessas suas ações e você realmente sente que você é o seu melhor aliado você começa a ajudar a outras pessoas porque aí você saiu do processo de recalque agora você abriu seu coração para perceber as condições externas e que outras pessoas estão passando por condições de opressão mais terríveis do que a sua porque quando você se fecha você acha que a sua dor é a pior que a sua história é a mais triste mas olha ao redor o mundo está repleto de histórias tristes e eu percebo que pessoas que têm planeta combusto muitas delas podem sofrer mais quando elas são mulheres principalmente mulheres jovens e quando são homossexuais jovens que têm essa figura solar masculina poderosa tentando tolí-los mas isso não significa que uma pessoa que não esteja nessa categoria e que tenha planetas combustos também não tenha dificuldades mas é mais recorrente essas pessoas terem mais dificuldade de realmente se libertar porque às vezes elas têm menos apoio de pessoas dentro da família ou de pessoas na sociedade então você ter sensibilidade para reconhecer a atmosfera de opressão que o planeta combusto faz e ajudar essas pessoas a desenvolverem a sua consciência a percepção e reagirem é a maior incentivo que você pode fazer e não é agir pela pessoa por mais que você goste e queira ajudar a pessoa você não pode agir por ela porque aí você vai estar servindo de encosto para alguém e não é o mais interessante é você plantar a semente da consciência e ela mesma tomar a iniciativa tomar ação para mudar a vida dela então a sua você pode não ter tido escolha para o começo da sua vida mas você pode escolher como vai ser o final da sua vida com isso eu gostaria de fechar se você é novo aqui não esqueça de se inscrever de dar um joinha embaixo da tela eu posso ver de astrologia todos os dias esteja ligado e como sempre nos vemos na próxima obrigado e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti